Música Quem disse eu que ela foi, me saiu o outro O fosco preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando a alma e voando sem parar Eu quero no céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça, por favor Ali há pouco eu mesmo vi o fosco E os dois juntos ser desmachado de amor Os conflitos, você é feito de aço Pelo meu pé, ninguém é baixo Também aprendeu a casa Os conflitos com seu ronco maldito Eu crescero comigo Deus é filho, Jesus, meu Arnei o Arapu Canaveira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Arnei o Arapu Canaveira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Eu vivo nesse mundo Sei que ele sempre é A primeira vez que era a puta desamor Eu fui pra lá morrendo pra ver o que ela pegou A segunda vez que era a puta desamor Eu fui pra lá morrendo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou A mulher bonita que meu coração marcou Eu fui pra lá morrendo pra ver o que ela pegou